Boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui recebendo nessa segunda parte do evento 60 anos do golpe Direitos Humanos, Democracia e Memória, o professor, pesquisador, jornalista Bruno Paes Mansos, queria antes de passar a palavra para ele, reiterar os agradecimentos que foram feitos no período da manhã para a Escola da Defensoria Pública, para o Instituto de Estudos Avançados da USP, por estarem apoiando aqui mais um evento do Grupo de Pesquisa em Direitos Humanos, Democracia e Memória, pela manhã a gente teve um evento riquíssimo sobre as mães de 64, para aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar, ele segue armazenado e disponível na videoteca do Instituto de Estudos Avançados, vocês podem acessar pela internet, também pelo Youtube, assim como a mesa agora da tarde também seguirá disponível. Além de marcar os 60 anos do golpe militar, esse evento ele também abre chamado para um dossiê que o GPDH está organizando junto à Revista da Defensoria Pública do Estado, com o mesmo tema do nosso grupo, Direitos Humanos, Democracia e Memória. Além de pesquisas relacionadas ao golpe militar, estaremos acolhendo pesquisas, textos, artigos relacionados aos temas que são de estudo do grupo e que não se limitam exclusivamente ao período aí do golpe militar. infelizmente a realidade brasileira é bastante complexa no que diz respeito ao desrespeito aos direitos humanos e todos aqueles que se dedicam aí de alguma forma a oferecer uma compreensão a esse complexo fenômeno aí da realidade brasileira terão seus textos muito bem-vindos, então aproveito aqui a oportunidade para convidar todas e todos para que submetam aí seus manuscritos, seus artigos para a Revista da Defensoria Pública, para esse dossiê que a gente está organizando. Ainda sobre o evento, eventuais perguntas que vocês que nos ouvem tenham para o professor Bruno serão recebidas pelo e-mail que está aqui na tela, iaresponde.br e eu receberei e encaminharei aqui para o professor Bruno poder nos responder, tá bem? Então, sem mais delongos aqui, mais uma vez é um prazer recebê-lo, Bruno. Bruno, uma das principais referências aí no estudo da violência aqui no Brasil, autor dos livros O Homem X, A Fé e o Fuzil, do laureado aí pelo Prêmio Jabuti, A República das Milícias, né? Então, a gente tem muita satisfação aqui de poder ouvi-lo e poder anotar aqui e aprender com as suas contribuições, tá bem? Muito obrigado, Bruno, passo a palavra aí para a sua fala. Eu que agradeço o convite, Paulo, um prazer estar conversando com vocês sobre esse tema tão relevante nessa efeméride importante, né? que nos obriga e nos leva a refletir sobre esses 40 anos, sobre essa história recente brasileira que não para de nos trazer novidades, né? Então, eu venho pesquisando o tema da violência e, para mim, como jornalista e pesquisador, acaba sendo uma forma de observar as coisas que eu acho que me ajuda, porque, no final das contas, né, Paulo, o que a gente tem feito é tentar pensar sobre coisas que estão acontecendo no momento, né? Apesar de serem 40 anos do golpe, os desdobramentos não param de acontecer e parece que a história nunca teve tão atual e tão desafiadora do ponto de vista de interpretação mesmo, né? Porque, e aí eu digo isso como alguém que tem feito pesquisa no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que começou na década de 80, as suas atividades, as suas pesquisas, justamente num momento de redemocratização, né? Pós-constituição de 1988, em que se havia uma expectativa muito grande e um certo otimismo no pós-ditadura e com o surgimento de uma Constituição cidadã, feita com base nos debates de movimentos sociais que vinham surgindo nos anos 80, que elegeram uma bancada importante na Constituinte, que formaram uma Constituição garantidora de direitos e novas institucionalidades que criavam na gente, né? Na gente que acompanhava e nas pessoas que acompanhavam a cena uma expectativa de um controle da violência no Brasil nos 40 anos que viriam, nos 40 anos de redemocratização. E o que a gente tem visto nesses últimos 40 anos foi justamente a dificuldade de lidar com o tema da violência e com o tema dos direitos humanos. A gente fala num momento especial, inclusive, né? Depois desses quatro anos do governo do Jair Bolsonaro, que ganhou popularidade e se elegeu muito a partir da pauta que atacava os direitos humanos, né? Então, em algum momento da história, né? Nessa fase otimista da redemocratização, a gente imaginava que viveríamos um processo civilizatório, né? A partir da criação de instituições de controle, principalmente do controle da violência policial, que nos levaria a um ambiente urbano nas cidades, de menos desordem, de mais segurança, de maior sensação de segurança, né? E de uma polícia mais controlada. E o que a gente tem visto é um caminho no sentido contrário, né? Então, é um pouco essas questões que eu vou colocar aqui, né? Um pouco das nossas expectativas, um pouco das nossas frustrações e talvez tentar entender por que que isso vem acontecendo, né? E eu digo aqui, em primeiro lugar, como alguém que participa de grupos, né? Que debatem direitos humanos e que falam a respeito dos direitos humanos. E a gente sabe como quem debate esse tema, como o tema direitos humanos e como a própria palavra direitos humanos acabou carregada de estigmas que quando a gente menciona a palavra direitos humanos, por si só, a gente já começa, parece, a nossa sensação é que já começa perdendo o debate, né? O tema direitos humanos, ele causa, de alguma maneira, uma repulsa no senso comum que muitas vezes as pessoas já associam a gente com um certo viés. E aí, às vezes, lá vem essa pessoa a defender bandido e falar mal da polícia, né? E o próprio tema ganhou e ficou com essa nuvem de estigma que é um desafio para a gente lidar e falar sobre o tema, né? E explicar por que que o tema é importante e por que que o tema é relevante. Então, eu acho que você mencionou os livros e a pesquisa que eu venho fazendo que realmente parte, eu acho que principalmente desses quatro livros que você mencionou que é o Homem-X, que era sobre os assassinatos em São Paulo nos anos 90, nos anos 80 e 90. Depois eu escrevi um livro sobre o PCC, que se chama Guerra, com a minha colega Camila Nunes Dias, que é a expansão das facções e das gangues com bases prisionais pelo Brasil. Depois eu escrevi sobre as milícias e a República das Milícias, sobre a cena da violência no Rio. E depois a fé e o fuzil dessa mistura de religião, criminalidade e facções. E no final das contas, eu acho que para escrever esses livros, em todos os casos, eu parto dos anos 50, 60, passo sempre pelo debate em torno da ditadura militar e do papel da formação das polícias, da polícia militar no final dos anos 60 e começo dos anos 70 e no processo de urbanização brasileiro, que também acaba sendo fundamental para entender esse contexto. E depois na formação de um novo mercado criminal, que é o mercado de drogas, que acaba ajudando a gente a entender um pouco o contexto dessa cena. Eu acho que, voltando um pouco para a história, e um começo de pergunta que eu sempre me fiz e o começo das pesquisas que eu fiz, aí partindo dos anos 80 e 90 em São Paulo, era justamente essa do processo e do período de redemocratização do Brasil. Por que o Brasil, um país que vinha vivendo um período democrático, que era um país que não tinha guerras religiosas, não tinha guerras civis, não tinha conflitos civis, não tinha problemas de conflitos étnicos, como existem em outros lugares que têm conflitos sociais importantes, por que esse país, que não tinha nenhum tipo de conflito tão atávico, como existem em outros lugares do mundo, era o país com maior quantidade de homicídios do mundo? Por que as pessoas se matavam tanto no Brasil? Essa, de alguma maneira, foi a minha dúvida inicial. E essa dúvida partia de dois focos, partindo aqui de São Paulo e partindo dos grandes centros, no começo dos anos 80 e 90, São Paulo e Rio de Janeiro, que eram as cidades com mais homicídios e com maior quantidade de violência policial, e com uma cena de conflitos criminais urbanos muito mais intensa. Era justamente pensar, nesse momento, o papel da formação das polícias e o papel do crime no processo de redemocratização e no processo de formação das polícias militares nos anos 60 e 70. Eu acho que é interessante a gente pensar no processo de redemocratização e no processo nesse contexto dos anos 50 e 60, porque é um contexto também, além da ditadura militar, que surge em 1964, é um contexto de transformações estruturais e sociais muito profundas. A partir de 1940, 1950 e a partir do surgimento dos veículos de comunicação massa, das rádios e do processo de industrialização brasileira, a gente vive uma profunda transformação social no Brasil de um processo de migração interna muito intenso e muito profundo. Para a gente ter uma ideia da profundidade dessa mudança, até 1940, 70% da população brasileira vivia no campo. E a gente falar dessa vida no campo, desse cotidiano rural brasileiro que era majoritário até os anos 40, a gente precisa se lembrar que essa vida no campo também está calcada em 350 anos de escravidão. Então, formado a partir de estruturas agrárias baseadas no latifúndio, baseado na monocultura, na agricultura de exportação, que girava em torno de institucionalidades nas fazendas. Então, a gente sabe e conhece o papel dos coronéis na República Velha, da institucionalidade do coronelismo e da política rural calcada na violência e na agricultura de exportação, mas com muitas pessoas ainda vivendo sob a agricultura de subsistência em pequenas cidades. E, ao mesmo tempo, um cimento social, uma ligação social baseada num tipo de religiosidade muito própria da religiosidade brasileira, um sincretismo religioso que misturava um catolicismo frágil junto com as religiões de matrizes africanas e religiões de culturas indígenas que formam a cultura brasileira, das zonas rurais que formam a base da estrutura social brasileira até 1940. Existe, a partir de 1940, 1950, um processo de modernização a partir das cidades e dos grandes veículos de comunicação, como rádios e comunicação em massa, que começam a promover no sonho das pessoas, a partir do mercado publicitário e etc., uma utopia, uma possibilidade de ascensão de vida a partir da mudança para as cidades. As cidades passam a ser vistas como uma espécie de sonho utópico que permitiria a ascensão social de estruturas que até então eram muito estratificadas a partir do coronel e do trabalhador de campo, do homem livre, recém saído da escravidão, sem propriedade, que trabalhava numa agricultura na roça, na agricultura de subsistência e que via nas cidades uma possibilidade de ascensão social e de construção de um novo destino para a sua própria trajetória, com mais respeito, com menos humilhação e menos miséria. Isso promove, junto com o surgimento das estradas, com as novas formas de transporte, com as novas estruturas e possibilidades de emprego na indústria, uma grande migração em massa para as cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo o foco principal de recebimento desses migrantes. Nessas cidades, Paulo, o que a gente vê é uma mistura de medo e sensação de vulnerabilidade diante da chegada dessas pessoas que chegam carregando nos ombros estigmas muito pesados, estigmas muito pesados ligados ao passado rural brasileiro, visto nas cidades como sinônimo de atraso, visto na cidade como sinônimo de ignorância, sinônimo de pessoas que seriam incapazes de viver na vida moderna das cidades, prestar e trabalhar da forma que as cidades exigiam, e essas pessoas chegando em ambientes em que novos desafios eram colocados. Então, a gente imagina, novos bairros vão sendo formados, uma forma de empreendedorismo social muito forte, porque as pessoas chegando nas cidades acabam indo morar em lugares ermos, em lugares afastados, fazem loteamentos por conta própria, compram seus terrenos, seus pequenos lotes, sendo loteados de forma clandestina pelos donos de terra, mas a partir daí vão lutar para construir sua própria casa. Vem, nessa época, já uma mobilização dos movimentos sociais, dos movimentos de habitação, os movimentos de escola, os movimentos de educação, que vão ser a base, nos anos 70, dos movimentos sociais, mas, inclusive, os sindicatos de trabalhadores nas indústrias. Então, essa efervescência urbana de novas levas, de pessoas chegando das zonas rurais para as zonas urbanas, promove toda essa mobilização política que vai ser a base dos partidos progressistas e dos partidos de esquerda que vão fazer parte da nova república. Por outro lado, ao mesmo tempo, você tem uma população acuada, com muito medo, e se vendo diante do desafio de lidar com essa ameaça dessas pessoas que chegavam aqui na cidade e que eram vistas como perigosas, eram vistas como pessoas suspeitas, ao passo que as pessoas associavam pobreza e o eletramento das pessoas que chegavam da zona rural como uma atitude suspeita e perigosa, como uma identidade suspeita e perigosa. Então, ao mesmo tempo que as cidades vão se formando de forma desordenada nas periferias, nos morros e nas favelas, as instituições da ordem, as polícias, vão tendo que enfrentar esse desafio de lidar com a produção de ordem nessas cidades de informação. E as polícias vão se formar justamente a partir da estrutura que vinha sendo formada durante a ditadura militar e que vai ter um novo patamar em 1969 com a formação da polícia militar. Até então, as polícias brasileiras, de cidades médias, eram estruturadas principalmente a partir da polícia civil e da polícia que investigava nas zonas da boca de lixo os crimes que não aconteciam em grande escala. Os crimes urbanos nas cidades médias não aconteciam em grande escala. O tráfico de drogas ainda não era uma realidade nas cenas urbanas nacionais. Existia a prostituição, existia o jogo, existia a maconha, existia os barbitúricos, existia as ampetaminas, existia o roubo, claro, mas nada na dimensão que viria a acontecer nos anos 60 e diante da criação, da sensação de medo que as cidades iriam produzir. E nessa cidade de informação, o que acaba sendo a tônica da estrutura dessas polícias? Elas se formam desdobrando a estrutura da ditadura militar, a partir das polícias militares, e a partir dos anos 70, 74, 75, quando as guerrilhas urbanas deixam de existir, elas são... você acaba com os focos de guerrilha urbana em 74, 75, o último caso mais emblemático acontece no Araguaia, mas as guerrilhas urbanas dos centros urbanos já estão fragilizadas e os grupos já foram exterminados, as principais lideranças foram exterminadas ou estão no exílio. Essa estrutura que é formada de combate à guerrilha urbana passa a se voltar para o combate ao criminoso comum. E qual vai ser a estrutura policial que vai ser formada a partir dos anos 70 em São Paulo? Ela é feita a partir das polícias militares, que antigamente era uma polícia aquartelada, voltada para a defesa dos patrimônios do Estado, e que passa a funcionar como uma polícia territorial e ostensiva, para lidar com a prevenção ao crime de uma forma territorial e ostensiva, para atuar nos bairros justamente vistos como perigosos, que são esses bairros em formação, são esses bairros que também são foco de movimento político, de movimento social, mas que ao mesmo tempo é visto como foco de perigo nas cidades. Então, esse patrulhamento ostensivo e territorial passa a ser a estrutura da polícia em São Paulo e das polícias do Brasil de uma forma geral. Então, o que vai ser a base do policiamento que vai se formar a partir dos anos 70 em diante, que vai ser uma das causas dos nossos equívocos e dos nossos erros nas políticas de segurança pública? Em vez de você tentar entender o crime como uma indústria que gera receitas e que contrata a mão de obra para trabalhar e você entender o funcionamento dessa indústria para fragilizá-la economicamente a partir de uma compreensão do todo que você possa agir de forma estratégica para fragilizá-la economicamente para que ela não tenha capacidade de geração de mão de obra e geração de atividades como as boas polícias do mundo, uma polícia investigativa que conhece a estrutura do funcionamento dessa indústria criminal. Como é que as polícias começam a funcionar? Elas começam a funcionar a partir da prisão em flagrante nos territórios pobres e nos territórios em formações de grupos vistos como suspeitos e de pessoas consideradas perigosas. Então, são os jovens, os homens, negros, moradores das periferias que vão ser alvo principalmente do foco da polícia. Mas, uma polícia repleta de preconceitos e de visões equivocadas de policiamento. Essa forma de fazer o trabalho policial com pessoas repletas de estigmas e vistas como perigosas que são vistas como os inimigos da cidade e que são vistas como pessoas que, para você lidar com essa ameaça de descontrole, você passa a enxergar e as instituições passam a enxergar na violência como uma forma, como um instrumento de produção de controle e de produção de ordem. Isso começa a ficar muito evidente desde os anos 60, com o surgimento dos primeiros esquadrões da morte. O primeiro esquadrão da morte mais propriamente dito que entra para a história brasileira vem a partir da formação da Scudery Lecoque, que é feita em homenagem a um policial do Rio de Janeiro, que é o Milton Lecoque, que era um policial muito truculento e muito violento, que, ao mesmo tempo, era celebrado nos jornais, na última hora, na crítica, nos jornais da época do Rio de Janeiro, como um policial heróico por enfrentar os bandidos sem medo nenhum e, muitas vezes, matar os bandidos. O Milton Lecoque morre numa troca de tiros com um criminoso conhecido como o cara de cavalo. O cara de cavalo é perseguido e morto nessa época e, a partir da morte do cara de cavalo e da morte do Milton Lecoque, se vingam, matam o cara de cavalo, formam a Scudery Lecoque, que vai ser a base dos policiais que vão formar os primeiros esquadrões da morte que começam a ser manchetes dos jornais cariocas em 1968, matando um monte de gente e, quando eles matavam, eles colocavam cartazes dizendo que tinha sido o Esquadrão da Morte e que listavam, inclusive, os próximos que iriam morrer. Isso foi uma febre nos jornais. Os Esquadrões da Morte vêm para São Paulo em 1968 e quem vai ser o líder do Esquadrão da Morte aqui em São Paulo é justamente o Sérgio Paranhos Fleury, que vai ser uma figura muito importante e muito relevante no Doicode e no Dops no combate às guerrilhas. O Fleury é o líder do Esquadrão da Morte, eles replicam a cena do Esquadrão da Morte carioca. Na verdade, o Esquadrão da Morte em São Paulo surge em 1968, quando morre um policial em São Paulo que chamava Davi Parré e no enterro desse policial, assim como fizeram no Rio quando mataram o Milton Lecote, os policiais se reúnem em torno do caixão e prometem que para cada policial morto dez bandidos iam morrer e começam a matar bandido aqui e também replicarem os métodos do Esquadrão da Morte colocando cartazes em torno do corpo, etc. O Esquadrão da Morte aqui de São Paulo ele matava tirando muitos dos presos do presídio Tiradentes, que era um presídio que também foi usado durante a ditadura militar e numa época que havia as prisões por averiguação, não era necessária a prisão em flagrante, você podia ser preso por fundada suspeita e esses presos por averiguação eram retirados dos presídios e mortos e jogados na estrada para mostrar o que acontecia como criminoso. Então, o que começa a acontecer nessa época do início da guerra ao crime, da visão de que o crime se combate por meio dessa forma violenta e por meio dessa guerra incessante contra os criminosos é que a violência mais do que algo a ser controlado podia ser usado como um instrumento para a produção de ordem. Por quê? Esses grupos de extermínio acreditavam e de alguma forma tinham o respaldo da população que a partir do momento que você matava um bandido o mundo ficava mais seguro porque ele desaparecia da face da terra. Ao mesmo tempo o uso da violência e o uso da violência policial tinha um aspecto pedagógico porque ensinava para os demais homens e jovens desses bairros o que podia acontecer com quem desrespeitava a lei. o que que acontecia com aquele que não obedecia as autoridades. Então a violência era vista como algo positivo do ponto de vista de produção de ordem por ser ao mesmo tempo efetiva eliminando a ameaça que fazia todo mundo ter medo e ao mesmo tempo ter um aspecto pedagógico por ensinar o que que acontecia com aqueles que desobedeciam a lei. Então é a partir desse modelo e dessas crenças que as polícias são formadas em São Paulo no Rio de Janeiro e no Brasil apostando na violência territorial e apostando nesse aspecto e nesse caráter supostamente pedagógico da violência. Ou seja a gente já começa muito errado. Ao mesmo tempo o que que começa a acontecer junto com essa transformação e com a formação da polícia a gente começa a viver nesses ambientes urbanos com uma nova cena criminal em escala muito maior do que existia diante dos imensos desafios que são as vidas nas cidades. Você tem por um lado pessoas que passam a viver nesses lugares sem infraestrutura que eles precisam construir suas próprias casas lutar pelas escolas pelos postos de saúde fazem isso pelos movimentos políticos e pelos movimentos sociais pelo sindicalismo mas por outro lado a gente vai testemunhar também uma categoria e um grupo de pessoas que se revoltam com essa com essa condição e que passam a enxergar no crime uma forma de você enfrentar essa humilhação que é a vida nas cidades porque você imagina Paulo uma coisa é você viver na pobreza e isso acaba sendo sempre um equívoco a gente associar a pobreza com violência de uma forma automática a gente vê países muito mais pobres que o nosso como a Bolívia e o Peru que vivem também em contextos de tráfico de drogas mas que a violência é muito baixa 5 homicídios por 100 mil habitantes sempre foi muito abaixo da violência brasileira mas aqui no Brasil a gente vê uma situação diferente a violência vai explodir nesse período o que começa a acontecer não são os migrantes necessariamente a geração que vai testemunhar a explosão de violência os migrantes chegam aqui em São Paulo com essa utopia de você ascender pelas possibilidades que a cidade oferecia com o trabalho na indústria na metalúrgica com os movimentos sociais com os trabalhos de mutirão com a autoconstrução e com tudo que a sociedade urbana permitiu oferecer na possibilidade de ascensão social mas os filhos os netos e os bisnetos desses migrantes que passaram a viver em São Paulo já viam a realidade com uma nova perspectiva eles de um lado negavam a identidade rural dos pais que eram vistas como anacrônica nas cidades precisavam criar suas próprias identidades masculinas e aí a gente falando de masculinidades negavam a identidade dos pais precisavam criar suas próprias identidades viram que os pais mesmo trabalhando e ganhando salário por muito tempo continuaram sendo humilhados pela polícia sendo mortos pela polícia sendo esfolachados sendo desrespeitados e vivendo uma vida sem respeito nas cidades e que passam a inventar uma identidade ou criar e assumir uma identidade própria uma identidade violenta e já que o sistema os enxerga dessa forma eles preferem bater de frente com o sistema enfrentar o sistema não abaixar a cabeça para o sistema com o discurso do crime sendo um discurso muito sedutor para essas masculinidades uma sociedade que usava a violência como tentativa de produção de ordem e que acaba produzindo também respostas violentas e posturas violentas diante disso estimulando uma criminalidade violenta que vai de alguma forma se potencializar com a chegada do tráfico de drogas no Brasil e a gente pode ver o tráfico de drogas ele começa a crescer na América Latina principalmente a partir de meados dos anos 70 quando os cartéis de Cali e Medellín a partir da produção da cocaína percebem o potencial dessa commodity no mundo pós-rodestoque pós-contracultura após uma série de movimentos urbanos que vem acontecendo no mundo inteiro e a cocaína passa a ser vista e considerada uma commodity muito valorizada nos mercados mundiais e os cartéis de Cali e Medellín passam a exportar cocaína para o mundo e Rio de Janeiro e São Paulo são um corredor de passagem para essa exportação e ao mesmo tempo nesses contextos urbanos das cidades a cocaína e a maconha também passam a ser consumidas em grande quantidade o mercado interno muito intenso e vai criar uma criminalidade própria que vai lucrar e vai financiar o crime sendo uma outra forma de identidade urbana para essas masculinidades que se sentiam aviltadas e humilhadas nesse quadro de uma polícia violenta de uma institucionalidade violenta contra os pobres como eu como eu costumo comparar a gente vai formar os nossos jihadistas os nossos jovens suicidas que preferem morrer antes dos 25 anos ou ser preso antes dos 25 anos porque o risco de ir para a prisão é muito grande no Brasil o Brasil prende bastante mas eles preferem ser presos ou morrer antes dos 25 anos do que aceitar o sistema do que abaixar a cabeça para o sistema o crime seduz por esse discurso que seduz as masculinidades que é o seguinte morra antes dos 25 anos mas morra como um homem sem abaixar a cabeça para o sistema então os nossos erros e os nossos equívocos de segurança pública vão produzindo mais violência e vão produzindo mais desordem e ao mesmo tempo isso vai se desdobrando com o passar do tempo e vai produzindo novos formatos e novas histórias com o passar do tempo eu acho que vale a pena citar a formação e já a gente está com com 37 minutos então não quero fugir do tempo vou me controlar aqui e vou tentar não fugir muito do tempo mas é importante pensar no quadro atual também dos desdobramentos e dos efeitos colaterais desses erros de políticas públicas partindo de uma análise da cena atual do crime nacional a partir das gangues de bases prisionais se a gente pensa o crime dos anos 80 e 90 como aquele crime de indivíduos que de repente te assaltam no carro ou que roubam casa ou que roubam na rua e é um crime muito mais atomizado é um crime muito mais desorganizado com o passar do tempo essa cena criminal vai ter uma capacidade de gestão para potencializar os ganhos no crime surpreendentes mais uma vez diante da incapacidade do Estado de pensar de forma mais apropriada uma maneira de lidar com o desafio do crime sempre agindo dessa forma truculenta e como é que surge o PCC é interessante pensar justamente um desdobramento desses equívocos como eu vinha falando ele surge em 1993 um ano depois do massacre do Carandiru onde 111 pessoas foram mortas numa ação da Rota que tinha sido criada nos anos 70 pela ditadura militar que ingressa no presídio depois de uma rebelião e mata 111 presos o comandante desse massacre o coronel Biratã ele é eleito deputado estadual um ano depois com o número 111 na cédula ou seja ele matou foi celebrado e ainda foi eleito deputado estadual os presos diante desse quadro formam o PCC na casa de custódia de Taubaté que era o presídio de segurança máxima da época onde havia muita truculência contra os presos eles formam o primeiro comando da capital justamente com esse discurso de que olha pessoal o sistema quer nos exterminar o sistema quer nos matar mataram 111 ninguém vai ser punido e o cara ainda foi eleito o crime precisa fortalecer o crime a gente precisa se unir porque o nosso inimigo é a polícia o nosso inimigo é o sistema a gente precisa bater de frente com o sistema então mais uma vez os nossos erros e a nossa negação a questão do Estado de Direito e os direitos humanos e essa palavra como eu disse tão estigmatizada vai ser o mote para que os presos se juntem e promovam um novo modelo de negócio dos presos em que vai conseguir controlar a violência e ter uma postura muito mais profissional e muito mais lucrativa do que tinha até então em 1994 o governador Mário Covas assume o governo de São Paulo e o governador Mário Covas muito mais compromissado com o tema de direitos humanos e com esse escândalo do Carandiru no colo ele assume com o compromisso de implodir o Carandiru e ao mesmo tempo que ele assume com esse compromisso de implodir o Carandiru ele propõe um novo modelo prisional para o Brasil para São Paulo desculpa para o Estado de São Paulo que são unidades menores com no máximo 800 presos espalhadas pelo Estado para que o Carandiru pudesse ser implodido Carandiru na época do massacre tinha 7 mil presos então a ideia é que você exerceria um controle maior no interior dos presídios com presídios em unidades menores então Mário Covas começa essa reforma do sistema prisional o sistema prisional vai passar de 30 unidades mais ou menos de 30 mil presos para 180 unidades e 25 anos depois mais ou menos 230 mil presos porque o que acontece junto com essa transformação do sistema prisional existem novas tecnologias de comunicação rádio de comunicação e novos softwares e nova forma da polícia militar gerir o patrulhamento que vai permitir uma maior quantidade e uma maior eficiência na comunicação e na pronta resposta 190 que vai aumentar as prisões em flagrante em grande quantidade então de 94 até os anos 2020 mais ou menos mais de um milhão de pessoas vão passar pelo sistema prisional vai chegar os anos 2020 com 230 mil presos hoje a gente tem 200 mil presos só que essas unidades ao mesmo tempo que elas são construídas a gente esquece que é muito caro você manter o interior dos presídios porque você tem que pagar comida você tem que pagar roupa inclusive acompanhar o processo de execução penal e isso sempre é relegado a um segundo plano mesmo porque sempre tem o dobro de presos em relação a quantidade de vagas a gente está sempre correndo contra para pegar o próprio rabo então o que começa a acontecer diante dessa incapacidade do governo gerir o interior dos presídios começa a haver um processo de autogestão das unidades presidiárias e os próprios presos passam a produzir as regras e as normas de convívio fortalecendo ainda mais os chefes das unidades prisionais então esse modelo de guerra ao crime e esse modelo de violência policial e esse modelo de aprisionamento em flagrante de pobres negros moradores de periferias e de bairros pobres vai criar justamente os efeitos colaterais que são as facções com bases prisionais que vão se reproduzir de uma forma muito rápida no Brasil como eu disse a partir do PCC e a partir dessa capacidade de organização do crime o PCC passa a dar novos passos porque ele percebe que aquela venda atomizada no varejo das quebradas rendia muito pouco dinheiro e gerava muitos conflitos e problemas para o varejista de drogas e ele percebe que o caminho é chegar nas fronteiras da América do Sul para vender droga no atacado para outros estados e para outros países do mundo e a partir dessa capacidade de organização e dessa ampla rede que passa a ser formada nos presídios de todo o Brasil você cria uma nova estrutura de transporte e que permite que a cocaína produzida nos Andes seja passada passe pelo Brasil e pelos portos brasileiros chegando na Europa na África e na Ásia gerando grande quantidade de dinheiro para as gangues que passaram a se organizar produzindo novos desafios para a cena institucional brasileira e esses desafios eles estão colocados hoje a gente ainda tem um modelo baseado na guerra ao crime e no aprisionamento em flagrante em diversos estados e no Brasil inteiro esse modelo policial de policiamento ostensivo e de patrulhamento territorial nos bairros pobres se reproduziu por todos os estados do Brasil basta ver que o Brasil sai em 1990 de 90 mil presos para mais de 800 mil presos em 20 e poucos anos e nesses presídios super lotados o que vai acontecer? Vão surgir e vão ser replicados os modelos das gangues prisionais de São Paulo hoje no Brasil são mais de 80 gangues com bases prisionais o PCC está presente em todos os estados brasileiros concorrendo com uma outra gangue nacional que é o Comando Vermelho que se espraia do Rio de Janeiro e que também chega em outros estados e com novos desafios a partir do momento que o PCC acessa os mercados internacionais ele passa a ganhar em dólar e a partir do momento que ele passa a ganhar em dólar em grande quantidade esse dinheiro passa a ser lavado e passa a entrar na economia influenciando e gerando empregos formais e influenciando a política e filtrando cada vez mais de forma mais forte e precisa essas últimas eleições são exemplo disso penetrando cada vez mais nas instituições diante da capacidade que eles têm de gerar dinheiro de lavar dinheiro de financiar via Caixa 2 os candidatos que representem seus interesses e os candidatos que representam seus interesses ele não sabe necessariamente que está representando os interesses de um traficante ele pode estar representando os interesses de um dono de uma casa de aposta de um empresário de fintech de um dono de posto de gasolina de um empreendedor imobiliário investidor dos títulos imobiliários de um investidor em criptomoedas a coisa de alguma forma já se perde então os desafios acabam sendo maiores e esse trabalho de guerra ao crime contra os bairros pobres e os moradores vistos como perigosos se mostra cada vez menos eficiente e cada vez mais improdutivo e a gente se coloca com novos desafios então é uma herança com a qual a gente hoje até os dias de hoje ainda precisa lidar essa herança da guerra essa herança do militarismo e essa crença no papel da violência para a produção de ordem que produziu muitos efeitos colaterais e armadilhas das quais a gente ainda está metido e não consegue sair porque a gente continua pensando a partir dessa estrutura com todos os estigmas que o debate sobre direitos humanos carrega e aí a gente vê ao mesmo tempo que esse remédio nesses 40 anos se mostrou o nosso maior veneno esse remédio fragiliza mais do que fortalece e apesar de tudo isso dessas evidências de 40 anos de informações que mostram a dimensão dos erros que a gente teve a gente vê 2018 com candidaturas dizendo bom o remédio é o veneno esse remédio está dando errado mas qual que é a solução é dobrar a dose do remédio já que não está dando certo vamos dobrar a dose do remédio sendo que elas não percebem a gente não consegue de alguma maneira debater e colocar no debate público que esse é o remédio que está nos matando as pessoas pedem o dobro de dose daquilo que está nos fragilizando então é uma situação delicada é uma situação que exige muita conversa é uma situação que exige mesas e reflexões como essa que vocês estão fazendo aí e bom já deu meu tempo meus 45 minutos agradeço aí a oportunidade do papo bom Bruno a ideia desses 45 minutos iniciais é a gente poder receber também contribuições dos colegas que estiverem assistindo a nossa mesa e poder aproveitar um pouco mais você aqui a partir dessa interação então eu vou aproveitar aqui do privilégio de ser o mediador da mesa e fazer a primeira questão aqui para você enquanto o pessoal aqui do suporte nos ajuda com eventuais outras questões bom te ouvindo Bruno uma coisa que eu achei muito rica que esse encontro possibilita é perceber o quão complexo é a construção dessa herança da ditadura militar no que diz respeito aos efeitos que a gente tem hoje por que eu digo isso porque acho que há uma compreensível até mas acho que há uma simplificação em relação aos efeitos do regime autoritário da ditadura militar em relação às correntes ideológicas que a gente tem de extrema direita como se fosse só uma questão comunicacional assim eles reproduzem os mesmos valores eles defendem as mesmas ideologias e aí por isso que a gente tem o cenário que a gente tem e análise que você faz diante da ascensão dos militares como poder formal na questão do processo de urbanização do Estado brasileiro como essa forma de gerir o Estado se relaciona na construção das polícias como é que isso se relaciona com a criminalidade urbana que se torna urbana que se torna intensa eu entendo que é fundamental para a gente construir também os enfrentamentos as respostas para isso porque a gente acaba sendo muito carente de enfrentamento aí nesse campo da segurança do medo que as pessoas sentem frente a esse discurso sedutor que se perpetua desde a ditadura de que é com a violência que a gente mantém a ordem em que você cidadão indivíduo vai estar seguro e vai ter uma vida melhor essa individualização da sensação de segurança que foi construída desde a ditadura e que perdura mas se relacionando de forma complexa com a forma que o crime foi se se construindo ao longo do tempo que não foi de uma forma única teve muitos fatores que foram acontecendo conforme você trouxe na sua explanação ela vai moldando subjetividades ao longo das gerações e vão se relacionando com essa ditadura da forma como a gente viu aí na eleição do Jair Bolsonaro e ainda nas eleições municipais recentes ainda com muitos candidatos sendo eleitos com base nesses valores bom eu sou psicólogo sou psicanalista a minha pesquisa também é voltada para a questão da violência de estado foi mas o meu recorte acaba sendo essa questão da produção de subjetividades e é a partir disso que eu queria te ouvir um pouco mais considerando essa cena complexa que foi construída ao longo de décadas essa questão de mudança geracional que eu achei bastante interessante que você falou a violência ela surge numa mudança de geração com aquelas pessoas que já estando aqui passam a procurar uma nova forma de identidade que pudesse afirmar uma masculinidade mas que os pais não ofereciam essa análise que você fez como pensar agora em outras gerações para frente uma ascensão como a do Pablo Marçal que fala para o empreendedor que busca essa identidade na periferia e consegue conquistar votos periféricos daqueles que por toda sua análise seriam os alvos prioritários dessa política de violência mas se vêem seduzidos pelo mesmo discurso de violência é como essa produção de subjetividades no mundo contemporâneo e que continua de formas inovadoras perpetuando esse discurso da época da ditadura e seduzindo inclusive as vítimas desse discurso como é que você avalia que a gente pode fazer frente de alguma forma a essa sedução a essa inovação dos discursos e produções subjetivas que replicam a violência como remédio mas com formas cada vez mais inovadoras e desafiadoras para a gente fazer frente porque acho que pelo que a gente vê aí do resultado das eleições a gente ainda não encontrou métodos de combater esse discurso eu acho que por um lado a esquerda e isso é uma algo que vem sendo falado há bastante tempo né ela de alguma maneira ela se absteve de debater segurança pública né tem algumas pessoas o Luiz Eduardo Soares que participou do governo do Rio de Janeiro no final dos anos 90 o próprio Marcelo Freixo uma figura importante que fala e que tenta trazer esse debate da segurança pública mas o o fato da gente ter entrado nesse processo de redemocratização pós-ditadura militar empurrou muitas vezes a esquerda e os partidos progressistas a uma distância segura do tema da segurança pública ninguém queria muito lidar com polícia né envia a polícia de uma forma talvez que que não fosse prioridade sendo que a produção de ordem e a produção de sociabilidade e a produção de uma harmonia no contexto urbano aconteceria via políticas sociais eu acho que a aposta principal era essa né então a ideia de que a partir do momento que você garante direitos materiais saúde educação moradia e tudo mais as pessoas naturalmente vão aprender a conviver de maneira civilizada entre elas né mas existiam questões urgentes acontecendo sobre as quais sempre a direita de alguma forma ou de outra assumiu a responsabilidade para si a partir das polícias e isso acontecia inclusive nos anos 80 durante os movimentos sociais a intensidade dos movimentos sociais havia os justiceiros convivendo com o novo sindicalismo convivendo com os movimentos de habitação convivendo com os movimentos de moradia mas os justiceiros eram matadores dos bairros pobres de São Paulo bancados por comerciantes que eram pagos para exterminar esses bandidos de novas gerações que eram vistos como ladrões do bairro e os justiceiros eles agiam inclusive em parceria com a polícia porque o que que se falava muito que a polícia militar chegava nos bairros pobres e não sabia diferenciar trabalhador de bandido e que os justiceiros sim como eles viviam nesses lugares eles sabiam quem era quem e sabiam a diferença entre trabalhador e bandido mas também acreditava no papel da violência como forma de produção de ordem então isso sempre foi deixado de lado a expectativa é que pelas políticas sociais e pela construção de uma política de direitos você iria promover uma sociedade harmonia da sociedade né então eu acho que um primeiro passo é levar em consideração o papel que a segurança pública tem nas cidades a esquerda precisa assumir o problema precisa inclusive construir uma proposta progressista de segurança pública que contemple o medo das pessoas de serem assaltadas contemple o medo das pessoas de viver nos bairros onde elas vivem porque é uma coisa que a gente sabe muito bem a pessoa pode ganhar um salário mínimo trabalhar 10 horas por dia a vida é dura pegar transportes horas e horas de transporte é uma vida dura mas a vida se torna insuportável quando ela tem o celular dela assaltado levado às 5 da manhã no ponto de ônibus isso torna a vida sem previsibilidade torna a vida insuportável e a gente precisa levar isso em consideração então o que eu falo é que há a necessidade de ter um discurso progressista da violência e um discurso progressista da segurança pública e a minha sugestão pensando em três focos eu acho que primeiro o homicídio é um problema sério o Brasil ironicamente é curioso isso vem acontecendo nos últimos desde 2018 os homicídios no Brasil vem caindo isso é uma ótima notícia mas ninguém está entendendo direito como é que está acontecendo mesmo assim o Brasil ainda segue como um dos países mais violentos do mundo e reduzir os homicídios eu acho uma prioridade fundamental porque normalmente os homicídios são concentrados em alguns bairros das cidades você pega 10% dos bairros costumam concentrar mais de 50% dos homicídios das cidades é muito desproporcional nas cidades violentas essa concentração de homicídios e um bairro onde tem muito homicídio normalmente é um local onde existem tiranias armadas impondo suas regras para ganhar mais dinheiro pode ser do tráfico pode ser milícia pode ser o que for mas um bairro com muito homicídio você tem tiranias armadas nesses lugares então você usar o referencial da taxa de homicídios como foco de ação de políticas públicas é uma maneira de você libertar essas comunidades dessas tiranias armadas que estão presentes espalhadas por todo o Brasil pessoas subjugadas por tiranos armados que impõem a lei nos seus territórios para ficarem mais ricos eu acho que esse é um aspecto reduzir a violência policial é um outro aspecto porque a gente falando aqui da violência policial desde 2017 apesar dos homicídios estarem caindo a violência policial segue crescendo bastante nos últimos 5 anos foram mais de 6 mil mortes pela polícia e a polícia brasileira é disparada a polícia que mais mata no mundo isso gera ordem? não gera desordem gera desordem e a gente pode ver o caso do Rio de Janeiro que é o caso mais emblemático sempre teve uma polícia muito violenta cuja letalidade era aplaudida pela população e essa polícia violenta foi a semente das milícias e as milícias foram grupos armados criminais que passaram a tiranizar e extorpir a população os comércios locais organizarem vendas de gás de gato net e tudo mais e que você acabou vendo essas tiranias determinando o cotidiano das pessoas a partir das milícias então a violência policial acaba sendo a semente das milícias porque a violência policial é um sintoma do descontrole das polícias então reduzir a letalidade policial significa retomar o controle das polícias e evitar que as polícias passem a fazer parte do crime uma polícia letal é uma polícia que naturalmente se torna mais corrupta porque o poder sobre a vida e a morte das pessoas permite que ela venda e negocie esse poder no mercado do crime então você acaba empurrando a polícia para a cena do crime reduzir homicídios reduzir letalidade policial e pensar o crime de uma forma mais estratégica e holística vamos dizer assim para agir de forma inteligente para reduzir o poder financeiro desses grupos a gente está vendo hoje as bets as casas de aposta esses jogos todos as criptomoedas toda essa diversidade de instrumentos que permite esses grupos ganhar cada vez mais dinheiro lavar dinheiro com influencers fazer rifas pessoas celebrando a ostentação muitas vezes bancadas e financiadas para lavagem de dinheiro de grupos criminosos e tudo isso precisa ser compreendido precisa ser identificado para fragilizar o poder econômico e cultural desses grupos então eu acho que a minha proposta de meu debate vai em torno dessa política pública progressista de segurança pública que leva em consideração as covardias que um país com segurança pública fragilizada as pessoas vivem porque realmente é insuportável você viver a tirania de milicianos tiranias de traficantes tiranias de ladrões isso deve ser levado em consideração mas o que a gente tem feito é a partir desse medo e desses problemas produzir uma guerra contra os pobres que só aumenta o problema só aumenta a crise então é esse discurso progressista de segurança pública que eu acho importante acho que você está com acho que está mudo Paulo desculpa só a gente ainda não teve questões encaminhadas pelo público só vou aproveitar para reforçar então que quem quiser encaminhar perguntas precisa ser por e-mail porque a caixa de comentários do youtube não está aberta então é iearesponde arroba usp.br bom aproveitando que não enviaram vou fazer uma segunda questão aqui para você então acho quando você coloca a questão relembra a questão dos justiceiros da periferia e o fato de quando a pessoa trabalha tem uma vida difícil e aí em cima disso tem seu celular roubado no ponto de ônibus e aí isso torna insuportável eu vejo assim eu trabalho também na defensoria pública atendo a população diretamente então minha proximidade com o tema não é só acadêmica e por questão de experiência de vida também crescer num barco periférico de São Bernardo e eu lembro na minha infância adolescência achar muito sedutor a ideia dos justiceiros cresci achando justo mesmo um ideal de justiça que o Estado não oferecia então é algo que me fazia muito sentido e demoro bastante para deixar de fazer sentido na medida em que eu fui avançando os meus estudos e diante disso eu vejo uma distância realmente muito grande do discurso que chega para a população que não tem essa proteção efetiva do Estado e o discurso de segurança pública progressista porque de fato é muito mais compreensível você dizer olha eu preciso de mais policial aqui para evitar que eu tenha meu celular roubado para que me façam mal mesmo que seja um morador de periferia porque ele é trabalhador e porque ele também tem seu celular roubado sua casa invadida sua mulher ou sua filha assediada na rua então a ideia de que alguém antissistema possa vir de fato com a força da violência protegê-lo é algo que faz muito mais sentido ao passo que o discurso progressista nesse tema de que a igualdade social resultaria quase que naturalmente numa pacificação social sempre me pareceu bastante elitista bem distante é algo que faz sentido dentro de uma perspectiva social democrata burguesa que está longe de pegar um ônibus e correr o risco de sofrer qualquer tipo de violência do que aqueles que realmente vivem isso no dia a dia então esse ponto me chama bastante atenção quando você observa e a distância que a gente ainda está disso porque até entendo que os eixos que você coloca especialmente o terceiro eu vejo governos progressistas tentando atacar por aí o mesmo governo federal investindo em segurança pública tentando fazer esse tipo de enfrentamento mas ainda muito distante de comunicar com a população que está ali na rua mesmo na periferia e se sente inseguro se sente com medo esse discurso ainda ele não tem aderência não só o discurso mas a prática mesmo uma ação efetiva do estado que coiba esse tipo de crime que atormenta o trabalhador no ponto de ônibus no caminho para o trabalho ou que faça a frente que seja a violência policial que ele sofre porque também mesmo nos governos progressistas a gente não teve decréscimo número de mortes pela polícia pelo menos de forma sustentável e o que tem causado queda de homicídio é a organização do crime o que dá a sensação de que o crime organizado pode não ser tão ruim assim porque diminui a violência aqui do meu dia a dia então um pouco o que eu queria colocar para você diante dessa distância entre o discurso da política de segurança pública para aquilo para esse medo real da pessoa e ante a sedução que essas formas paralelas de organização da vida inclusive pelo crime organizado oferece então é a religião é o crime organizado é o político de extrema direita eles concorrem na sedução desse indivíduo que pondera se será que minha vida fica melhor ou pior se eu tiver um governo progressista ou se eu tiver ouvi aqui essas outras formas de organizar minha vida e ter uma vida mais segura então essa concorrência essa legitimação de outras formas de baixar o meu medo ou a minha insegurança é que eu queria ouvir um pouquinho as suas reflexões porque às vezes o governo progressista pode até fazer um enfrentamento sistêmico do crime organizado do PCC ter ótimos indicadores de que isso está funcionando e perder a eleição seguinte porque continua não falando com o medo que a população está sentindo na ponta que o pastor fala com ele sobre isso que o dono do território ali seja miliciano ou traficante fala com ele sobre isso que ele está melhor porque as coisas são mais organizadas que o político de extrema direita vai lá e faz uma pergunta que dialoga com isso então é um pouco essa dimensão que eu queria ouvir um pouco mais das suas reflexões é eu acho Paulo que tem tem desafios também pós-ditadura né e que são interessantes porque se a gente for pensar PT PSDB dos partidos progressistas que governaram o Brasil nos últimos nos últimos 20 20 anos né dois governos quer dizer um governo em meio da Dilma dois do Lula dois do Fernando Henrique Cardoso tem uma parte lá do Itamar etc são partidos social-democrata trabalhista de esquerda um discurso progressista que durante um tempo fez sentido pra parte do eleitorado brasileiro tanto que eles foram eleitos presidentes mas é curioso que era um contexto diferente né o Lula e o PT surgem né como a gente falou nos anos 80 nesse contexto e nesse momento de mobilização social e de empreendedorismo muito forte pras pessoas criarem seus próprios bairros suas próprias casas você viveu em São Bernardo você acompanhou isso de perto né o Lula nasce em São Bernardo né vem dos movimentos sociais e a cidade é construída também no entorno das indústrias desse processo de industrialização muito intenso de uma foco de um movimento político muito forte né o ABC de São Paulo era foco desse movimento político que fazia muito sentido porque qual era a discussão da época a ditadura vai acabar e com o processo de redemocratização a gente vai poder cobrar e escolher pessoas que representem os nossos interesses nos governos porque a gente vai poder votar então você tem todo um contexto político principalmente a partir das comunidades eclesiais de base da igreja católica e vão trabalhar com os pobres porque qual que era a ideia né teve a revolução cubana em 59 e a igreja católica ficou com muito receio de você ter uma tomada do comunismo na América Latina e mandou os padres para as periferias a partir do conselho Vaticano II uma postura mais reformista da igreja para tornar o capitalismo menos injusto e para se aproximar dos pobres né para você tirar a força das revoluções no continente e você tem um monte de padre falando sobre isso nessa época aqui em São Paulo são mais de mil comunidades eclesiais de base aqui em São Paulo com esse discurso mais progressista de consciência de classe de consciência coletiva para cobrar dos seus representantes que seriam eleitos e ao mesmo tempo você tem mobilizações e muita luta social nessa época que vão eleger vereadores que vão levar escolas para esses bairros vão levar postos de saúde vão levar asfalto vão levar luz vão levar transporte óbvio que não na maneira que deveria levar mas você tem toda uma mobilização e toda uma crença e uma visibilidade em torno do papel do Estado para promover esse processo de construção dessa cidade em formação né eu acho que 2013 talvez seja um divisor de águas interessante dessa fase que de alguma maneira passa é como se as pessoas de alguma maneira tivessem vivendo em seus locais na medida do possível claro que não era ideal mas o Estado de alguma maneira tinha garantido o que dava para garantir e agora tinha caído a ficha a partir de 2013 a partir das redes sociais a partir de uma série de transformações que acontecem que mais do que ficar pedindo para o Estado elas precisam empreender e a diferença e a vida dela das cidades vai depender da capacidade dela de consumir e ter dinheiro isso começa de alguma maneira a ficar muito cristalizado e forte e essa força desse sexismo em relação ao papel do Estado vai ocorrer depois de 2014 a 2018 com a Lava Jato e com a criminalização da política e com a própria crise econômica e política que acontece com o impeachment da Dilma e tudo mais então quando você não tem política para mediar essa situação de mal estar quando você não tem uma autoridade política você não acredita mais no papel da política você parte para a guerra contra os inimigos e alguém que promete vencer a guerra contra aqueles que atrapalham o seu progresso contra aqueles que atrapalham a sua vida acaba sendo muito sedutor e a gente elege um general maluco quer dizer um capitão um capitão maluco como representante desse exército do cidadão de bem daqueles que querem empreender daqueles que não percebem que o Estado vem um Estado com ceticismo que só ajuda a companheirada e tudo mais criminaliza a política criminaliza a esquerda o socialismo e o comunismo passam a ser vistos como um palavrão e o empreendedorismo ganha uma força junto com os pastores e com as teologias da prosperidade que formam essas redes empreendedoras essas maçonarias de pobres que além de criar autoestima a partir do momento que você acredita em Jesus você é amado por Jesus e você acredita em si mesmo produz autoestima produz networking produz capacidade de empreender fala de dinheiro fala de educação financeira fala de capacidade de prosperar junta isso com a guerra contra o comunismo do bolsonarismo do militarismo contra um Estado corrupto e ao mesmo tempo você engaja muita gente a partir do discurso do ódio e da guerra e essa sintonia fina vai de alguma maneira sendo feita e se transformando com o Pablo Marçal acho interessante o Pablo Marçal já é uma coisa mais moderna ele não tem aquele anacronismo aquela coisa meio datada do bolsonarismo de ditadura militar ou militar não você precisa mudar sua cabeça eu vou te ensinar a ganhar dinheiro você não vai depender do Estado o meu papel é fazer da educação financeira nas escolas você vai enriquecer você vai querer ganhar dinheiro e vai aprender você vai ser treinado para se dar bem no mercado e as pessoas abraçam diante dessa diante desse imenso ceticismo perante o Estado então às vezes eu vejo que as pessoas a esquerda não sabe trabalhar com redes sociais mas às vezes é que a esquerda perdeu o mote perdeu o discurso ela não tem muito o que dizer nessa situação e o desafio é falar não pessoal vocês estão tudo bem vocês querem ser empreendedores estão trabalhando horas por dia você é Uber você é iFood você é não sei o que é preciso respirar você tem que ter lazer você tem que ter férias você tem que ter um contrato que permita que você viva que você não seja escravo do dinheiro porque na verdade você está se tornando escravo do dinheiro e é possível a partir do Estado criar um mundo menos desesperador reduzir a ansiedade reduzir essa dependência e essa escravidão né do mercado financeiro do consumo da ostentação né e é uma crítica muito mais difícil e ao que parece a mobilização para enriquecer é o que tem feito a cabeça de muita gente né porque às vezes a gente vê são ondas né as pessoas vivem uma onda percebem que essa onda já deu entram noutra né aí até você perceber que é uma barca furada para você entrar na outra novamente parece né tem esse movimento histórico dialético assim mas a gente está numa fase difícil mesmo porque o que está o que está convencendo o que está seduzindo é justamente essa promessa de ensinar a ganhar dinheiro Bruno chegou uma questão aqui vou ler para você é agradecer a fala do Bruno faz manso e o conjunto de pesquisas que tem realizado e que trazem novos e importantes elementos para essa equação brasileira violência versus democracia gostaria que o Bruno voltasse ao tema dos jovens suicidas né que você fez referência e a recusa a humilhação e sujeição que os colocam numa certa experiência paradoxal entre a rebelião e a coragem e a vida louca a vida breve perdão entre a rebelião e a coragem e a vida louca a vida breve como pensar uma política de segurança que possa acolher esses processos extremados de subjetivação e a experiência permanente de aniquilamento o fim da violência é essencial nessa construção mas será suficiente pergunta da professora Cristina Vicentim que aproveito aqui o ensejo para agradecer a professora Cristina Vicentim e a professora Ludmilla Murt que em conjunto comigo organizaram esse evento e estão na organização do dossiê e que a professora Cristina que inclusive fez a ponte para o Bruno estar aqui conosco hoje legal obrigado Cristina é um prazer estar conversando com vocês não ótima pergunta e um grande desafio né em algum momento eu acho que quando eu falo falando em escolas tal eu acho que justamente é um pouco esse nosso desafio né de você conversar um adolescente aí eu tô falando quando eu tô falando de criminalidade e de violência eu tô falando de homem né basicamente de homem são masculinidades né é curioso esse é um tema que dá margem a milhares de conversas e pesquisas e tudo mais mas que eu acho um dado super interessante que se repete não só em São Paulo mas em outros lugares com problemas sociais parecidos e o problema urbano social costuma de jovens costuma ser o homicídio né a questão da criminalidade e a questão da violência em São Paulo enfim teve épocas de 300 homicídios por 100 mil habitantes numa faixa determinada da população de 15 a 24 anos moradores de determinados bairros mais de 300 homicídios por 100 mil habitantes uma coisa impensável no caso das mulheres o problema é a gravidez na adolescência é curioso isso né o problema social recorrente então um lado você tem a masculinidade em crise e perdida matando e morrendo em nome de alguma coisa porque não é por nada existe uma causa nessas mortes existe uma causa dialogando por trás dessas mortes e por outro lado as meninas nessa fase nessa de transição perdidas sem rumo reproduzem a vida né eu acho isso super interessante que dá margem a várias coisas mas eu acho que a gente entra aí justamente disputando essas trajetórias e essas identidades né então o crime e às vezes muitas vezes são trajetórias que duram muitos anos mas que são tomadas no calor da emoção e são escolhas fortuitas que depois não tem mais volta esse que é o problema e o crime seduz essas masculinidades falando olha pelo menos você vai morrer feito homem você vai ser respeitado você vai ter mulher você vai consumir você vai viver dez anos a mil então vai ser melhor morrer cedo do que viver mil anos a dez sendo humilhado o resto da vida e a gente tá seduzindo por um outro discurso olha veja bem não é assim se você for por esse caminho as suas perdas são grandes o que você vai sofrer é muito maior do que você imagina e essa causa pela qual você tá matando e morrendo talvez não seja o que você pensa se você mesmo ganhando pouco seguir uma outra trajetória a sua vida pode ser mais plena porque seus relacionamentos vão ser mais profundos você vai manter contato com quem você gosta você vai encontrar talvez o seu o seu espaço na comunidade em que você vive aos poucos você vai ganhar respeito talvez respeito que você acha que você tenha na cena do crime não é respeito é medo você talvez esteja sendo temido e não respeitado e é curioso que quem faz isso muito bem e é uma coisa que eu tenho falado e eu acho que a gente aproveita pouco e que eu acho que funciona é justamente quem já viveu a cena do crime e saiu do crime e percebe o grande buraco que é a vida do crime porque normalmente as pessoas que envelhecem no crime elas percebem que o crime é um imenso equívoco e que é uma grande falácia essa sedução que é feita na adolescência porque a partir do momento que ele ingressa na cena do crime disposto a matar e a morrer em nome de alguma causa que é algum respeito alguma honra que ele imagina que vai adquirir ele começa a travar essa guerra e tem um monte de gente querendo matar ele está sempre precisando matar um monte de gente e é uma guerra que ele percebe que é por nada é um vazio muito grande inclusive quando ele passa a ganhar dinheiro ele passa a ganhar dinheiro e não pode gastar esse dinheiro porque ele está sendo procurado ele está vivendo corrido e por causa dessa guerra vazia e por causa dessa luta que não levou a nada ele rompeu os laços com as pessoas mais importantes da vida dele com a mãe dele com a irmã com os irmãos com os filhos às vezes muitas vezes essa crise bate quando nasce o primeiro filho são pontos de inflexão e a pessoa começa a perceber caramba eu fiz uma escolha equivocada e querem voltar atrás e não podem porque não pode sair está sendo procurado não tem mais possibilidade de carreira os pentecostais os evangélicos eles surgem nessa cena como uma porta de saída a conversão é uma possibilidade de transformação de identidade de renascer com uma nova identidade a partir do momento que você aceita Jesus eu acho essa técnica super interessante que surge também organicamente em São Paulo que a partir do momento que você se arrepende e pede perdão e aceita Jesus você pode dizer que o seu passado não era você essencialmente como um indivíduo e como identidade essencial você estava sendo influenciado pelo diabo e a partir do momento que você aceita Jesus você renasce numa nova identidade então os evangélicos trabalharam isso eu acho que também você colocar pessoas que viveram o crime que perceberam esse vazio perceberam essa falta de sentido na vida do crime para falar para os jovens olha é errado está errado eu achava a mesma coisa que você aconteceu isso comigo a vida do crime é uma tragédia eu estava tem um podcast agora que eu tenho recomendado que eu gosto muito enfim para as minhas pesquisas são ótimas que chama Os Sobreviventes e é justamente de ex-criminosos do Rio de Janeiro e eles contam isso e um deles outro dia estava contando que ele estava rico ganhava muito dinheiro era chefe de boca e não sei o que e um dia ele estava andando na comunidade dele passou na frente de uma escola e viu um cara pobre chegar com a mulher dele e com a filha dele para levar a filha na escola e ele viu aquele cara sem nada com chinelo meio vindo do trabalho e ele falou o meu maior sonho é levar a minha filha na escola é o que eu mais quero na vida hoje e ele começou o processo de transformação a partir disso caiu a ficha ele falou puta eu não tenho nada a minha vida é nada é um vazio e eu vou já saquei que eu escolhi errado e eu vou ter que sair dessa vida de qualquer jeito e basicamente as pessoas percebem ao longo da trajetória criminal isso é muito mais frequente um traficante do Comando Vermelho que eu entrevistei ele falou se você for no presídio federal e perguntar quem quer mudar de vida eu te garanto que 95% vai querer que a vida no crime quando você envelhece no crime você percebe que é uma imensa furada então é essa competição e essa disputa que a gente precisa ganhar e eu acho que com a ajuda de quem já viveu tem uma certa legitimidade para falar com a molecada e os próprios evangélicos que inventaram essa maneira e vão sendo criadas formas da gente lidar com isso Obrigado Bruno a gente acaba tendo que ter essa humildade de aprender com quem está fazendo e de alguma forma está conseguindo comunicar melhor do que a gente com as nossas ferramentas que temos construído até agora é curioso além da questão das igrejas evangélicas pentecostais que de fato oferecem essa saída esse renascimento que é uma uma boa imagem para a eficácia dessa abordagem quando você comentou do Pablo Marçal a gente pelejando aqui para se livrar desse significante militarismo e tal e ele ali no interior da extrema direita joga fora sem pudor nenhum vai por outra linha e arrebanha ali parte importante do bolsonarismo ao lado dele sem precisar acenar para o militarismo acena para a religião acena para os evangélicos mas não para essa base militarista e tem sucesso a gente está concluindo aqui o nosso tempo de mesa queria agradecer mais uma vez a sua participação Bruno espero que seja a primeira de muitas aproximações tanto com o IPDH quanto com a Defensoria agradecer o público que nos acompanhou e que vai nos acompanhar porque esse material também vai ficar na videoteca do IEA se quiser fazer algumas considerações finais Bruno fica à vontade queria agradecer Paulo foi um prazer bater esse papo com vocês estamos aí para outros papos então obrigado obrigado a todos e todos uma boa tarde e um bom fim de dia para vocês e um boa tarde ада a turn a 02 e r e a e e fairly e e e r